Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem apareceu depois de 5 anos. É gente, resolvi aparecer, resolvi voltar aí com os vídeos, tá? Foram várias coisas que aconteceu nesses últimos tempos, né? Então assim, eu vou fazer um vídeo só pra isso, pra explicar pra vocês porque consumir. Mas o vídeo que eu vou fazer hoje pra vocês vai ser da gente ir fazendo compra, tá? A gente vai anotar cardista, a gente vai fazer compra e vamos comparar o preço de mercados, né? Qual que vale mais a pena ir e como que tá a questão de preços, né gente? Porque tá tudo muito caro, então aí a gente vai tá fazendo uma comparação. E eu vou gravar tudo pra vocês, então não perca o vídeo de hoje que vai tá bem legal. Gente, Guaranata 3,50. 3,50. A gente vai levar duas unidades. Aí, gente. Queria levar isso aqui pra experimentar, a gente não conhece. Acho que vamos pegar algumas unidades, ó. 2,50. A gente tá no corredor das fraldas. Amor, acho que vão levar uma babysäque ou vou levar daquele pacote maior? Tem na cremer, ó. 55. Mas a gente leva dessa aqui, ó. Da Rugs, que tá R$76,00. Ó, vamos levar um pacote dessa da cremer. Levar um desse aqui, ó. Dura Max. R$12,90. Veja. Essas partes aqui. Essas que eu mais gosto no mercado de olhar. Muita coisa, gente. Vou desligar. Esse aqui a gente já levou. Acho que não. E esse nível aqui, será que é bom? O pessoal abriu, ó. Tá aberto, ó. Tira aqui, irmão. Pra ver se tu gosta. Já peguei. Já pegou? Uhum. Mostra aqui, Manu. Aperta. O que vem tão leve, né? Ó. Axé. Vamos ver esse aqui. Tratamento capilar e se esse é bom. Não sei se é bom. Vou levar pra fazer uma hidratação no cabelo. Vou levar um seda. Porque a marca seda é o que dá pro meu cabelo. O 3CM, essas outras linhas, não dá pro meu cabelo. Então essa é a única marca que dá pro meu cabelo. Gente, olha esse shampoo aqui. Esse condicionador. Vocês não tão entendendo. Ele é caro, olha. É R$29,00. Mas... Ó. Perfeito. O cheiro dele é maravilhoso. Olha o cheiro. Meu Deus, cara. É muito bom. Depois a gente pegou esse aqui, ó. O Comfort, que é o que eu gosto. Eu uso o Downy. Mas o Downy não tem o refil. E lá em casa a gente já tem embalagem. Então eu queria só o refil. Mas não tem. Então eu vou levar o Comfort. Ó. Vou pegar o Minuano. Que eu gosto da Minuano. Ó. Um quilo e meio. Peguei esse aqui. Um, dois. Meio. Eu amo maionesezinha. Gente, preço R$7,29. Eu gosto da Lisa, tá? Se vocês aí nunca conhecem, nunca experimentaram, experimentam. Super recomendo. Ela parece caseira. De tão boa que é. Mas eu vou levar hoje essa aqui. Que é da última vez que a gente levou da Calota Marca. Então hoje eu vou levar dessa. Um granulado. Gente, esse café aqui, ó. Pode comprar que ele é top. Gente, caramelo, chocolate trufado, chocolate com menta. Tá R$22,90, ó. É bom, tá? Nesse outro aqui também, ó. Gourmet. 250 gramas. Daí R$22,90. É suco. Bastante suco. Vamos pegar. Ó. Vários sabores. Pega, amor. Não sei. Se eu vou pegar bastante. Porque faltou. E é ruim ficar sem suco, né? Vamos pegar de abacaxi. E a partir da frigelidora, ó. Vou pegar salsicha. Vinha. Não, salsicha. Vinha. Salsicha. Vinha. Tchau, tchau, tchau. 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 Bem gostoso esse aqui, ó. Parece que ele é maior, tá vendo? Bem maior, parece. Aqui um desodorante, bem bom. Pegamos dois litros de refri. Essas duas bebidas aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Nunca experimentei. Eu olhei lá, me deu vontade. Falei, eu vou levar. De limão, pegamos duas. De limão, pegamos duas. O marido pegou duas cervejas. E eu peguei esse aqui pra mim. Aí eu peguei, ó. Deixa eu mostrar aqui. Não sei se é bom, tá? Liso ou intenso, ó. Creme de tratamento. Queretina, bababá, manteiga do lá. Enfim. Peguei pra ver. Peguei... Pegamos aqui massa de tomate. Peguei umas três, porque já tem aqui. Só quis comprar pra repor. Royal, temperinho, temperinho. Então, ó. Essa bolachinha aqui, gente, é uma delícia. Palito de chocolate. A gente tá evitando bolacha recheada. Eu peguei mais essas aqui por causa da Manu mesmo, tá? Mas a gente tá evitando bolacha recheada. Então a gente pegou só três de recheio. E essa aqui é muito boa. A gente também gosta dessa aqui, ó. Porque eu gosto de fazer tortas, sabe? Essas tortas de maracujá, limão. Fora que essa bolacha é muito boa. Pra tomar com um cafezinho preto aí é muito bom. Pegamos um presto barba. Leite condensado. Peguei uma caixinha só. Três crames de leite. Aqui tem uns temperinho, ó. Já tem tempero, né? Que a gente já tinha comprado também semana passada. Aqui pegamos um colorau. Eu peguei um quilo de tapioca. Porque eu tô substituindo o pão pela tapioca, né? Então eu já peguei um quilo. A Manu, ele tá com sono. Então vocês nem reparem que ela tá chorando. Ó. Três latinhas de milho. Eu peguei esse aqui, ó. Sufilme. Filme? Sei lá. Eu filme. De PVC transparente. Porque eu uso pra fazer spa dos pés. Também uso pra louça, né? Mas é mais pra fazer o spa dos pés mesmo, né? Porque quem não sabe aí no canal, eu sou manicure, pedicure. Faço alongamento de unha. Enfim. Então tá. Aqui a gente pegou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete ou oito caixinhas de leite. Eu peguei uma desnatada pra mim. Ó. Peguei uma desnatada pra mim. Mostarda. Aqui, ó. Três caixinhas. A Manoela já tomou um lá no mercado que ela queria, ó. Mais três caixinhas desse aqui. Aqui tem bastante suco. Ó. Olha a montanha. Gente, é muito suco. Olha aqui. Muito suco mesmo. Eu peguei uma cabeça de... Ih, fugiu o nome. Não é brócolis. Couve-flor. Shampoo. Condicionador. Gente, esse aqui a gente pegou ceramidas, ó. Então, o seda é o que dá no meu cabelo. Aí aqui eu peguei esse aqui, ó. Que eu também uso pra fazer unha. Ó. Dura Max. Eu corto ele em quatro pedacinhos. E eu uso, né, pra fazer alongamento, secar a unha das clientes. Ele é muito bom. Rende bastante. Aí aqui o vinagre. E pra cá é isso, gente, ó. Pra cá é isso aqui, ó. Tá? Agora eu vou mostrar ali a mesa que tá as outras coisas. Acho que eu mostrei tudo pra cá. Ó. Aí vindo pra cá. A gente pegou o bis. Rexona. Esse aqui é bem bom, esse sabonete, gente. Ó. Ele é antibactericida. Eu peguei esse aqui pra colocar no meu refil no banheiro pra lavar a mão. Eu coloco dentro daquela... Daquele que espirra, sabe? Bem cheiroso. Aí eu comprei o refil pra colocar lá. No banheiro. Aí aqui as pastas de dente. A gente pegou essa bolacha também. Porque agora a gente tá tentando mais... Focar em coisa mais saudável, sabe? Não que a bolacha seja saudável. Mas é melhor que bolacha recheada. Então, ó, gente. Acabou minha bateria. Botei um pouquinho carregar pra terminar o vídeo. Então, ó. Peguei uva pra Manu, né? Que ela gosta. Criança também gosta. Aqui tem iogurte. Iogurte. Iogurte da Nestlé. Duas bandejinhas de danoninho. Salsicha. Aqui em casa é uma briga se é salsicha ou se é vina. Pegamos uma mortandela, ó. Que as crianças gostam. Uma manteiga. Esse café aqui a gente pegou pro meu marido levar pro serviço, né? Porque a gente compra um outro que é mais caro no hortifrute. E a gente deixa aquele pra fazer em casa. E daí esse que a gente comprou pra ele fazer pra levar pro serviço. Comprou uma pimentinha, ó. Um cominho. Um sabonetinho pra Manu. Ó, filha. Ó, pega teu sabonete aqui, ó. Ó. Peguei também um farelo de aveia, ó. Farelo de aveia. Mais sabonete. Mostrei pra vocês. Eu peguei um desse aqui, ó. Pra lavar o banheiro. Os salgadinhos. Ih, caiu outro salgadinho lá no chão, gente. Os docinhos da Manu. Peguei um aqui boa. Um produtinho pra limpar o chão. A maionese. As outras coisas a gente já tem, que é ketchup. Tem muita coisa que a gente já tem, tá? Então a gente foi e pegou mesmo o que a gente tava precisando, o que tava faltando. Então as compras foram essas aqui. Eu acho, gente, que eu... Porque eu tava... Enquanto tava carregando o celular, eu tava guardando as coisas. Eu acho que eu acabei guardando coisa e não mostrei pra vocês. Ó, gente. Que eu falei pra vocês, né? Que a gente tinha. Então tá, gente. É isso. Vou finalizar aqui o vídeo, tá? A chiquetinha esquerda, ó. Mas a gente já tirou. Eu guardei muita coisa, gente. Que eu não mostrei pra vocês que eu comprei. Porque enquanto o celular tava carregando, eu fico guardando. Mas enfim, tá? Eu vou pedir pra vocês deixar no comentário aí. Quantos que vocês acham que deu essa compra, tá bom? Quero ver quem vai ser o sortudo aí que vai adivinhar. É um desafio que eu vou deixar pra vocês. É uma compra que dura 15 dias. E eu desafio quem vai acertar. Quem for acertar, vou deixar fixado no comentário, tá bom? Então, gente. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem o refil. Ó, a gente tem a embalagem. E aí a gente compra só o refil, ó. Daí a gente coloca aqui dentro. E eu não comprei detergente porque a gente já tinha comprado detergente. Então a gente pegou realmente as coisas que tava faltando. Então tem coisas que a gente já tinha comprado e que ainda tem. E as coisas que não tinha a gente comprou hoje. E assim, gente, eu esqueci de comentar no vídeo também que fruta, verdura, essas coisas assim, a gente pega no hortifrute, tá? A gente não compra fruta e verdura no mercado. Eu peguei só uma couve-flor no mercado porque tava barato. Mas fruta, verdura, é no sacolão a gente vai passar lá e vai comprar. E também a gente tem o gasto da padaria durante a semana, né? Que a gente gasta aí 10, 15 reais, às vezes até mais, tá gente, na padaria. Porque é tudo muito caro. Então as crianças sempre gostam de comer alguma coisinha diferente. Então a gente acaba sempre gastando bastante com padaria também. Então assim, o nosso resumo de gasto com alimentação, padaria, sacolão, essas coisas assim. Gente, sério, chega quase em torno de 2 mil reais, tá? Porque a gente vai, tem outros tipos de coisas que a gente vai comprando de pingado durante a semana. Ah, faltou isso, ah, faltou aquilo. Então a gente tá sempre indo no mercado, padaria, sacolão. Então o nosso gasto com alimentação chega a quase 2 mil reais. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here Mua!